A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As trevas na sua vida Hoje dão lugar à luz Você vai receber cura Hoje aqui neste lugar Falo em nome de Jesus Ele vai te libertar Oro em nome de Cristo Tá no livro de João Se pedires em meu nome É curado teu irmão Tenha fé no que eu te digo Hoje muda tua história Sinta a mão de Deus curando Tome posse da vitória Não vai ter enfermidade Que não vai cair por terra Deus é muito poderoso Ele já venceu a guerra Todo mal foi derrotado Pelo sangue de Jesus As trevas na sua vida Hoje dão lugar à luz